Um caminhão carregado de trigo bateu num poste no bairro da Macaxeira, no Recife. O motorista do caminhão fugiu do local, deixando o poste danificado e parte da carga espalhada na via. E teve morador que pegou um pouco do trigo, dizendo que iria levar para as galinhas dele. A Fran já disse que isso existe mesmo, isso acontece. Mostra aí. A batida foi tão forte que o poste ficou quebrado ao meio. A estrutura de concreto só não caiu porque ficou pendurada aos fios. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite. Exatamente aqui neste trecho da Avenida Norte, que fica no bairro da Macaxeira. As pessoas que presenciaram a colisão informaram que o caminhão que bateu estava carregado de trigo. O motorista simplesmente engatou a primeira marcha e foi embora. A CELP foi acionada para avaliar a situação do local. A CTTU precisou, claro, interditar a via. Uma testemunha chegou a anotar a placa do caminhão e repassou para a equipe da CTTU. Chega aqui, Glitz, para eles informarem como é que vai ser feito esse trabalho da troca do poste. Tenta chegar aqui. O pessoal já está avaliando a estrutura. O que chama muita atenção é porque o poste, a fiação ainda está ligada. Ô amigo, tira só uma dúvida. A troca é feita rápida? Duas horas, ou três horas no máximo. Então, durante a noite mesmo o trabalho já pode ser concluído? Pode ser à noite. Muito obrigado. E a Enlurbe precisou ser acionada por causa do trigo que ficou espalhado pela pista. Olha só, os profissionais agora estão recolhendo todo o material que estava espalhado por todo o asfalto. E tem gente que está aproveitando, olha só, para encher uma sacola e levar para casa. Vamos conversar com aquele morador ali? O senhor está aproveitando aí para pegar um pouquinho de trigo, é? É porque eu crio umas galinhas em casa. Ah, a galinha gosta do trigo. É, aí eu quero levar para ver se elas comem um pouquinho. O senhor já pegou quantos sacos? Só esse agora, só estou querendo esse. Só esse já é o suficiente? É o suficiente. O senhor tem quantas galinhas? Tem umas dez cabecinhas de galinha. O que é o nome do senhor? Ari. Seu Ari veio aqui e aproveitou o trigo no chão, já que ia ser levado para o lixo, ele vai pegar um pouquinho para levar para as galinhas. Muito trigo aqui para o chão? Estou complicado, hein? Para o lixo chega a dar uma pena, né? É verdade. Está aí o profissional da Enlurve, olha só. Oito carrinhos de trigo. E como eu disse, Sérgio, o motorista logo depois do acidente fugiu. Agora, aqui na região tem câmeras da Secretaria de Defesa Social, com certeza. Olha só, uma delas está bem ali na esquina. Com certeza, uma delas pode ter registrado o acidente e ajudar a polícia a identificar o motorista do caminhão. Rafael Cabral, para o Ronda Geral. A CELP disse que o posto danificado já foi substituído. Nossa produção entrou em contato com a CTTU para saber se as câmeras flagraram o acidente, mas até o momento não obtivemos resposta. A CELP disse que o posto danificado já foi substituído.